A gente quer saber que você é um arregão, você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito, você não é homem para fazer isso, você não é homem para fazer isso, você não é homem para fazer isso. Já é casado, não mereço as minhas fogas, são carajos, carajos, minha sogra morreu, é mentira, sou banditinho, banditinho, caralho, plantinho, baralho, minha sogra morreu todo isso, já facilitou a incongrução, ind opposition, você me mandou o whatsapp, mandou amor, que playam, seu palhaço, Isso é mentira, seu covarde Isso matou minha sogra Seu covarde Covarde Você é c****dor C****dor Chega, seu covarde Senta na cadeira Chega Não, você vai na cadeira Chega Tem que ser expulso desse debate Tem que ser expulso Tem que ser expulso Tem que ser expulsado Depois isso Tem que ser expulso Ele vai continuar O Marcelo está saindo do debate Precisa de ambulância Precisa de ajuda Eu preciso do hospital Ele vai sair em ambulância Eu só preciso de uma ambulância agora Rápido Coronel Sua direita Via Vamos sair Via Vamos sair Vamos sair Via Eu deixo pra onde? O Thiago Eu só vou descer É caro Gente, eu vou te ir pra conduzir Tá? Tudo bem? A meu segurança Está aqui A gente vai conduzir Sub solo Sub solo A gente não vai poder subir, a gente não vai poder subir, gente. A gente não vai poder subir, gente. A gente não vai poder subir, gente. Os radiologistas estão revendo os teus filmes e aí começaram a assaltar já o glauço. Sexto arco postal, aqui à direita, teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dor que você estava vendo quando eu fui examinar. Como você tomou um diclofenaco na ambulância, eu estou pedindo alguns exames de sangue só para a gente ver a sua função renal. Porque se for o caso, o anti-inflamatório é uma boa alternativa para a dor. Melhor do que lipironia e morfina, tá? E aí eu pedi uns exames de sangue que não coletaram lá embaixo mesmo, não. Então eu pedi agora, a enfermeira vem colher, tá bom? Vou pegar o dano, não. Sai. Não, já coletou. Não sei que ele descartou, mas pode ser. É, pode ser que tenha descartado. Porque de fato não estava com coisinha lá, tá bom? Certo? E aí eu estou pedindo mais para a gente saber, porque é o melhor que tem que pedir. Não, mas não, a Tom já fez. A Tom já fez o outro, né? Trinta vezes melhor que ele. Isso a gente já pediu para o punho, tá? Para o punho que ele está fechando de dor ainda. Só aqui, está aqui em cima, né? O dedo é normal, né? Beleza? Certinho? Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, meu.